Chega aí camarada, chega aí Tudo bem? Tudo bom, tudo bom Vocês vieram com o bando de hoje sinistro lá de camarada Foi só 130 cabeças, só 130 cabeças Camarada é o baile todo É muita emoção Rá, 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 união de camarada Rá, 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 união de camarada Rá, 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 união de camarada Ó, a grande realidade é que esse é o momento de todos os funkeiros De todos os jovens de comunidade É muito bom o baile, eu tô falando Vem cá, primeira vez que vocês estão vindo no baile? Não Não O que vocês acham do baile, mãe? Maravilhoso Quer mandar um beijo pra alguém? Mandar pro meu namorado, pra você Bacana, as mães que estão vindo pro baile Tudo bem com a senhora? Obrigado, olha só Tudo bem? Tudo Obrigada aí, valeu O que a senhora tá achando do baile, acompanhar as filhonas? Garotona acompanhando, qual é a emoção? Ah, muito bom Maravilhosa Seja bem-vinda Tá bom Pode estar aqui, valeu? Valeu, meu filho Não, todos mil Tudo bem? Tudo, tudo bem Tudo joia Tudo joia Tudo joia Olha só, cupado É só vitaminada, é só sarada Olha só Isso aí você encontra hoje na associação É o lotadão, é o entupidão Olha o garotão, olha lá Caraca Olha aqui O que a gente encontrou no meio do salão Tudo bem? Tudo Vem sozinha Não, 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 não Tá achando maneiro, valeu? Muito responsa, muito bom mesmo Sabadão só dá o que? Associação Dança aí, dança aí Olha, é no meio de sete mil jovens Pessoal cantando e dançando O salão tá ótimo, bairro Tá reche cruel, é de Honório Gugel Boa reche cruel, é de Honório Gugel É muita emoção, é no meio do salão É de Honório Gugel Eu quero saber o seguinte O funk pra vocês, o que representa? É tudo, o funk é tudo O funk é a oitava maravilha do mundo Viu, viu, vambora, vem, minha mãe Tudo bem, amor? Tudo E aí, você mora onde? Ricardo da Buquerque Ricardo, que Ricardo tá de bandão hoje, hein Tá Vem cá, tá sozinha? Não, que a galera Mas eu digo, com o namorado? É, com o namorado Vem cá, o que o funk significa na sua vida? Ah, tudo